Gratuidade de justiça não pode ser revogada como punição por litigância de má-fé, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros consideraram não ser possível decretar a perda do benefício da gratuidade de justiça como sanção por litigância de má-fé. Para terceira turma, as penalidades aplicáveis pela má-fé processual são aquelas taxativamente previstas na legislação, não se admitindo interpretação extensiva. O entendimento foi estabelecido em ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento. Ao verificar que a autora havia firmado o contrato com o credor e autorizado expressamente os descontos, incorrendo assim em conduta processual abusiva, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplicou como penalidade pela má-fé a perda do benefício da justiça gratuita. De acordo com a relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, não se pode admitir que o processo seja utilizado pelas partes de forma abusiva. Apesar de considerar reprovável a conduta desleal da parte beneficiária da justiça gratuita, a ministra entendeu que a atitude não acarreta a revogação do benefício, que só pode ocorrer diante da comprovação de desaparecimento da hipossuficiência econômica, pois as penalidades aplicáveis são só aquelas expressamente previstas no Código de Processo Civil. Para a ministra, a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação da gratuidade, mas ao mesmo tempo também não dispensa o beneficiário de pagar as penalidades processuais.